Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O óbulo da viúva. Estando Jesus sentado de fronte ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Isso veio também uma pobre que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de dez centavos cada uma. Jesus sempre aproveitava as oportunidades para tirar dali uma lição. É importante que a gente saiba ver isso. Muitas das vezes a gente vê determinados donativos chegarem na casa espírita de uma das formas mais variadas e a forma com que a gente vai lidar com aquela situação é muito importante. Às vezes a pessoa chega, ele quer saber onde ele pode fazer uma doação. É em dinheiro? É. Então faz um recibo. Ele doa dez reais. E a pessoa olha assim e fala, não paga nenhum recibo. Nem sempre é assim, tá gente? Mas um exemplo. Aí o outro chega, pega um cheque e doa dez mil reais. E as pessoas, oh, doou dez mil reais. Mas nós temos que prestar atenção que às vezes aquela pessoa que só pode doar dez reais, ele está doando daquilo que vai fazer falta para ele. Portanto, tem um peso muito maior. Tem um peso muito maior em termos espirituais. Ele doou com amor, ele doou com consciência. Ele doou porque ele é bom. Porque ele quer fazer o bem, com a vontade ativa de fazer o melhor. Então todos nós temos que aprender a valorizar essas oportunidades para grande reflexão. E quem está na condição de receber esses donativos tem que estar com o coração bem preparado para receber um mesmo sentimento. Quem doa dez e quem doa dez mil. Porque cada um doa daquilo que pode, daquilo que a sua consciência manda. E temos que saber valorizar. E também os expositores têm que ter cuidado na hora de fazer certas comparações. O orador, num momento bastante infeliz, ele fala, não importa que você doe dez mil reais. Importa que você esteja aqui com o coração para fazer o bem. A pessoa nunca mais voltou lá. Por infeliz ideia, ele faz essa colocação. Talvez até inspirado pelo protetor daquele espírito, mas daquela pessoa que não conseguiu entender a lição. Tão importante quanto doar, aí é importante que o intérprete coloque. Tão importante quanto doar tantos mil reais, é a sua presença aqui com amor na tarefa que nós fazemos. Tão importante quanto, é muito mais, soa muito melhor ao ouvido do outro do que nós falarmos. Mas mais importante, a forma de falar é importante. A neurolinguística bem empregada é fundamental para o trabalho de divulgação, para o trabalho de aceitação, para o trabalho de compreensão da doutrina espírita. E Jesus sempre tirava as melhores lições de todas as oportunidades. E ele fica observando. Imagine o que ele via. Aquelas pessoas chegando e deitando sacos de moeda. Porque não fazia falta para eles. E até no desencargo de consciência, que muitas das vezes era um ganho de forma ilícita. Provavelmente. Então, eles chegavam ali para descarregar a consciência. Dei uma parte a Deus. Outros não, por bondade mesmo. Ganhei, eu posso ganhar, eu posso doar para Deus um valor muito maior. Mas aquela senhora só podia doar duas moedas. No livro Mulheres Fascinantes, conta-se que essa senhora trabalhou arduamente para tentar juntar essas duas moedas. Já velhinha, ela sai da sua cidade até Jerusalém para poder fazer a sua doação ao templo. E foi sua última viagem, porque após aquela viagem, ela vem desencarnar sem conseguir voltar para sua terra. Deixando a sua netinha, à mercê de situações bem complexas. Leia o livro para vocês descobrirem mais. Quantas voltas essa criatura deu para chegar a ser quem ela precisava. Chamando então seus discípulos, disse-lhes. Em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no casal velácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. São Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Essa questão nós já comentamos praticamente toda ela anteriormente. Mas deixa claro para nós a condição bem diferenciada de o que doar. Como doar. E quando nós doamos fazendo os sacrifícios dos nossos próprios benefícios, vem a diferencial. E quando nós doamos apenas porque doamos, as coisas se complicam. Portanto, nós precisamos saber o que doamos, como doamos e de que forma estamos ali. Tem pessoas que podem doar um abraço, um sorriso, a sua visita fraterna. Podem doar a sua participação nas tarefas assistenciais. Outros podem doar a sua participação na tarefa mediúnica. E outros podem doar financeiramente em grandes quantidades. E outros só podem doar algumas moedas. Então, todos nós precisamos aprender a nos adequar às nossas necessidades. E também às nossas possibilidades. Façamos, pois, o melhor para que o melhor esteja sempre caminhando ao nosso redor. Façamos, pois, o melhor para que o melhor esteja sempre nos envolvendo, nos fortalecendo. Porque as forças do amor devem sempre pautar em nosso coração. Devem estar sempre presentes em nossas vidas. E a caridade é a grande chave para abrir as portas do céu. Porque fazendo a caridade, estamos exercitando os rudimentos do amor. Para que um dia possamos amar incondicionalmente. Mas precisamos começar a despertar esse sentimento. E é por isso que todos nós, onde quer que estejamos, devemos procurar valorizar um pouco mais. As nossas possibilidades de fazer o bem. As nossas possibilidades de realizar o melhor. Para que o melhor venha sempre nos procurar, venha sempre nos envolver. Que Jesus nos envolva no teu manto de amor e de paz. Que nossos lares sejam iluminados, abençoados. Para que possamos sempre sermos bons trabalhadores do bem. Que nossos lares sejam iluminados, abençoados.